Escurinha 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 Tu tens que ser minha De qualquer maneira Te dou meu boteco Te dou meu barraco Que eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço meu amor A rainha da escola de samba Que seu nego é diretor Escurinha Tu tens que ser minha Te dou meu boteco Te dou meu barraco Que eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço meu amor A rainha da escola de samba Que seu nego é diretor Quatro paredes de bar Telhado de zinco Assoalho no chão Só tua escurinha É quem tá chocando No meu barracão Deixa disso neguinha Só nessa cozinha Levando a piora Lá no morro eu te ponho no samba Te ensino a ser bamba Te faço a maior Escurinha vem cá Escurinha Tu tens que ser minha De qualquer maneira Te dou meu boteco Te dou meu barraco Que eu tenho no morro de mangueira Comigo não há embaraço Vem que eu te faço meu amor A rainha da escola de samba Que seu nego é diretor Que seu nego é diretor Só tua escurinha Ele não ficou Da minha época Ele não ficou lá muito tempo mais Deixa disso neguinha Só nessa cozinha Levando a piora Lá no morro eu te ponho no samba Te ensino a ser bamba Te faço a maior Geraldo Era o mulherengo da... Na verdade, naquela época Esses caras tinham mulher abenço Acho que é porque eles eram valentes, né? As mulheres gostavam De... Vai te faço a maior Escurinha vem cá